Olá, no programa de hoje iremos falar de um evento muito importante que aconteceu na cidade de Apu. Não sai daí, o momento do campo está no ar. A cidade de Apu sediou recentemente o primeiro seminário de agroecologia do leste de Minas. O evento teve como objetivo incentivar os produtores rurais da região a adotarem práticas sustentáveis a partir dos temas da agroecologia. É importantíssimo, hoje o Iapu é uma referência do agroecologia em todos os outros municípios. Então nada mais trazer ao povo de outras regiões para essa primeira reunião, que com certeza será muito benéfica para a ecologia do nosso município e para outros municípios também. Essa eu tenho certeza, que é a primeira, mas sempre vai melhorando cada dia mais, para que a agroecologia se torne uma pauta importantíssima para todos os municípios. Os produtores rurais ganham, a saúde das pessoas ganham, então no geral todos saem ganhando. A Helba, Rede Leste de Banco de Alimentos, foi parceira do evento e destacou a importância do seminário. A importância de um evento desse para o município de Iapu é permitir que traga-se pessoas de fora, especialistas, para estar apresentando esse tema tão importante que é a agroecologia. E para a região é o sentido de começar a ampliar essa discussão de que a alimentação tem que ser saudável, os modos de produção têm que ser sustentáveis. O agroecólogo e palestrante do seminário, Herder Schwab, explica o que é a agroecologia, um produto agroecológico e como é importante a biodiversidade na propriedade rural. A agroecologia é um movimento, uma forma de organização dos agricultores, frente aos desafios que o agronegócio trouxe lá na década de 70, com muito uso de agrotóxico, de adubação química, tudo isso foi atrapalhando, de certa forma, a produção, os agricultores tiveram com a nossa saúde e começaram a observar a necessidade de produzir de forma mais ecológica, como os ancestrais já faziam. E tudo isso alinhado a conhecimentos técnicos, a pesquisa e a agroecologia foi se aprimorando como uma forma de trazer uma agricultura mais sustentável, sem uso de produto químico, com integração com o ambiente e trazendo produtos saudáveis para o consumidor. O produto agroecológico é um produto produzido em harmonia com o ambiente, em harmonia com a natureza, em harmonia com o meio, sem uso de agrotóxico, sem uso de adubo químico, produzido de forma sustentável, mas sustentável mesmo, sustentável de forma econômica, ecológica e também social. É um produto que também visa, é um produto obtido da não exploração da mão de obra no campo, da não exploração do trabalho do jovem, do trabalho da mulher, entendeu? É um produto com um valor econômico e um valor social embutido. A biodiversidade, ela é extremamente necessária, assim, né? Ainda mais aqui, no ambiente que a gente vive no Brasil, né? Um dos países mais biodiversos do mundo, né? A natureza mostra para a gente o que é necessário, né? A biodiversidade, ela está aí, ela está aí, ela produz o equilíbrio necessário, tanto para a produção agrícola, quanto para o ambiente natural, né? A biodiversidade ajuda no controle de pragas, ajuda no controle de doenças, ajuda na nutrição, né, do solo e das plantas. A biodiversidade é essencial, né? Por exemplo, as abelhas que fazem a polinização. Se você joga agrotóxico, não tem abelhas, não tem produto, não tem fruta, não tem, né, o que a polinização produz. O segundo palestrante, Gustavo de Almeida, coordenador técnico do Núcleo de Agroecologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, situada em Governador Valadares, fala sobre as práticas agroecológicas e suas características. Bom, as práticas agroecológicas, né, que a gente chama, elas são baseadas numa agricultura sustentável, né? Que visa aí tanto a produção de alimentos, né, e também o bem-estar do homem, né? Que é o trabalhador rural, e de quem está consumindo aquele produto. Seja ele o próprio agricultor, que está produzindo aquele alimento com o seu consumo, né, ou a sociedade como um todo, né, que é consumidora daquele produto. Então, as práticas agroecológicas são baseadas numa agricultura sustentável. Bom, se tratando de produção agroecológica, a gente procura uma agricultura sem utilização de veneno, né, de agrotóxico, de adubo químico, de alta solubilidade. Então, a gente procura praticar uma agricultura, que a gente tenha aproveitamento ao máximo, que a gente aproveita ao máximo aquele adubo orgânico que está ali na propriedade, né, ou que a gente esteja produzindo aquele adubo orgânico que a gente está utilizando ali na agricultura. É uma característica principal da agricultura, né, da agroecologia. A gente utilizar o máximo de insumo possível dentro da propriedade, né, e de forma alguma a gente está utilizando adubo químico, solúvel ou agrotóxico nesse processo. Agro vem da agricultura, eco vem de casa, né, a nossa casa comum, o nosso planeta, o nosso ambiente, né, e logia vem de estudo. Então, quando você junta essas palavras, agroecologia, né, ela quer dizer o estudo da relação entre a agricultura, né, e o piso onde a gente pisa, o solo onde a gente vive, né, o nosso planeta terra. Então, o estudo dessa interação, né, ela constitui a agroecologia. A agricultura familiar envolve atividades agrícolas compartilhadas pela família e está ligada em diversas áreas do desenvolvimento rural. A agroecologia é uma ciência por trás da agricultura sustentável em todas as etapas de produção. Representa muito pra nós porque é um momento novo que a gente vive no município e nós somos pioneiros aqui na região. Nós somos produtores orgânicos certificados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a gente quer cada vez mais divulgar esse nosso trabalho e também levar produtos de qualidade orgânica, né, sem veneno para as pessoas. É muito importante, né, que é uma força a mais, né, a gente que é produtor que luta com dificuldades, então isso ajuda a gente muito. Hoje, nas dicas e curiosidades do momento, vamos conhecer um pouco sobre as políticas de produção orgânica e agroecológica. Confira aí! O Brasil foi protagonista em ser o primeiro país a criar uma política de Estado específica para o incentivo à agroecologia e à produção orgânica. Em 2012, foi estabelecida a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica por meio do Decreto Presidencial nº 7.794. O objetivo é integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutores da transição agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica como contribuição para o desenvolvimento sustentável para, assim, possibilitar a melhoria na qualidade de vida da população, de produtores e consumidores. A política foi criada a partir da demanda da sociedade civil e das organizações sociais do campo. Preocupados com a alimentação, a sociedade viu a necessidade de produzir alimento de qualidade e com impactos menores ao ecossistema. Para aplicar a política prevista, dois órgãos empenharam funções de base. A Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, composta por representantes de dez ministérios, com a tarefa de elaborar o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, articulando órgãos e entidades do Poder Executivo Federal para a implementação da política e a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que visa promover a participação da sociedade na elaboração do Planapo, propondo as diretrizes, objetivos e ações prioritárias. A comissão é formada por 14 representantes da sociedade civil e 14 de órgãos do governo federal com seus respectivos suplentes. Hoje falamos sobre agroecologia. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.